A calça já está igualada em todas as costuras e marcada. Essa calça vai virar uma bermuda. Eu vou cortar um centímetro abaixo da marcação, porque eu quero dobrar esse pedacinho pra dentro. E aí, eu vou, pra não errar, eu vou riscar aqui. E aqui, eu estou usando um pedacinho de sabonete, porque isso aqui sai na água. E aqui, eu vou cortar, deixando mais ou menos um dedo pra baixo. Corto primeiro uma perna, depois a outra. E aí, eu utilizo a marcação dessa perna pra cortar a outra. Agora, nós vamos fazer a bainha. Que é pra a barra não ficar desfiando. Então, eu vou pegar aqui. E vou colocar no ponto zigue-zague. Começar sempre pela costura. Agora, eu vou... Fazer o outro lado. Eu viro pelo avesso. E dobro. Nesse tamanho. Olha a marcação aqui. Depois que passou o pontinho, aqui na borda. Então, você vai fazer... Você vai alinhar na marca. Que vai ficar o comprimento da bermuda. Lá, aquela marquinha que você fez na hora de cortar. Aí, você vem com a linha que tem... A agulha que tem a linha só com um nozinho na ponta. A outra ponta fica solta, não é mesmo? Aí, você vem e faz assim. Pra ficar bem alinhado. Pra você não perder essa marcação na hora de passar na máquina. Depois, você tira essa linha. Pronto, agora tá tudo alinhado. As duas pernas estão alinhadas. Com a bainha alinhada. Mesmo tamanho. Todas duas. Agora, nós vamos costurar. Pra gente poder passar na máquina. A gente vai virar a bermuda pelo lado avesso. Então, a gente vai costurar pelo lado direito. E aí, a gente põe aqui. Começando pela postura interna. Posiciona aqui. E vai passando. Sentindo essa borda. E você vai passar. A agulha tem que posicionar exatamente em cima da borda. Que tá embaixo. Vamos lá. Esse é o processo. Vamos poder ela fechar a postura. Finalizar. Agora, você vai puxar, tirar a linha. Você colocou pra alinhar. Um lado. Uma terra está pronta. Agora vamos fazer aí outra terra. E aí, você chega na postura grossa. Você levanta um pouquinho de velha. Pra posicionar essa parte da frente. E passa bem devagarinho. Ajudando a máquina. Vai rolando aqui. Devagarinho. E aí, vamos fazer aí. E aí, a gente vai adiantar. O vidro assim, você vai vagarinho. Ele passa. E aí, foi. E aí, você continua. Chegou no final. E aí, você vem tirar essa linha que você colocou pra alinhar. Então, vou procurar o nó que não dela. Aqui. E eu vou escrever o nó ali. E aí, eu vou escrever o nó ali. Essa parte tá pronta. Essa perna está pronta. Olha a marca do sabonete aqui. E tá fechadinho. Isso aqui não vai desfiar. Porque tá com o pontinho zigue-zague bem apertado. E aí, ficou assim. Agora, eu vou virar. Pra vocês verem como ela ficou depois de pronta. Aqui. Um lado. E o outro. É uma barra simples. Uma calça. Virou na bermuda. Você está fazendo anything? Legenda Adriana Zanotto